A Vá 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 Ah A sério mano Eu tinha a banana no sentido da pistola Ai linda me goza Tenca um Eu já vai Vem 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 Agora o Barbosa vai estar tal tal Agora toma Toma White sand for this man In si que in si Drick drink DáLÊ Drick drink DáLÊ Salve ai para Brasil Mama Mama aki Vá Ai Olha o Leo, está vindo o Leo. Olha o Leo. Eu sei! Olha o Leo! Estão direita. Olha o Leo, olha o Leo! Esquilo na esquerda! Não tem medo, porque vocês já estão aqui tipo a falar isto é a cena e a tarde de um suspense. Mas não tem graças. Tacha-te. Não, não, não. Não arraste ali. Ainda de cima é... Bora! Ai que partida! O que é isto? Vai se dar banana, não é? Vou dar, vou dar. Toma, toma, toma. Vou tentar atrasar. Estão a partir, estão a partir, estão a partir! Pessoal? Senta! Olha você! Tens! Amaz. Vai contigo. Tentos! Amaz. O que é isso, velho? Amaz. Amaz. Não fiz nada, é isso, velho. Amaz. É uma banana. Eu nunca me senti atraído pelo pai ou pela mãe de um amigo meu. Quem? Nunca! 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 Tu nunca! Pois é! Tu nunca! Tu nunca! Tu nunca! Tu nunca! Pois é! Tu nunca! Tu nunca! Ai! O Tiago está em casa do pai! Já! Não, não, não vou ser isto em live! Não vou ser isto em live! Tchau! Não! Não, não, não houve! Nunca! Nunca mais vem aqui ninguém a casa! Nunca mais vem aqui ninguém a casa! Nunca mais! E aí, mas vem aqui, ela é tua, aami! Olha! Wai, André, Leota! Ae, estava! Alô! Tô, você nem vê o que m'a susta. Vê as tua menstrua? Vê? Lerô, como é que é tu que vi? Tô, tê, tê! Tô! Tô tá bom o que é tu? Ai, eu era queima, ima! Até eu, garota, porquê? Por que não estás à espera? Não acho! Foi a primeira! Família, esqueçam, o Leo foi o número um! Foi o único aqui, anda cá, jogador! Tu foste o maior! Diz lá a eles! O Leo me assustou! Diz lá, o que é que te assustou, filho? Um menino branco! Um menino branco que tenho aqui! Que maluca é esse? Que maluca é esse que assustou o Leo? Põe isso o mais grande! Põe isso o mais grande! Não dá, filho? Pode te assustar agora que vai! Se pude assim! Desce de alguém! Eu faço cinco anos! Pai, está cá a ver por quatro anos! Oh, 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 oh! 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 Oh, Sandro! Não! 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 Caia de alguém! Filha da mama! Mano! Não, o Sandro é do mais! Esqueçam a sala! Não, tá bugando velho! Tá na raiva! 120, ai, descendo e senta no final eu estou morto hoje eu não to bem hoje eu não to bem é um duo e ele só tem, eu estou mal um já foi não faltou um pior que eu acho que o outro ganha o outro tinha 2 bananas não, o outro ganha aham mas esse ai também tem eu estou achando muito mal mano vou te chupar ai boa vamos te chupar ai tem que me explicar vamos te explicar poxa não brincos pá o que é que estás a brincar mano fala não me queres que tu que estás a querer brincar tu és coféu desculpa vai mas é um gajo aqui com o coração dos manos nós 3 triga 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 bora bora família é esse mesmo família é a Bluster é uma da Chrome na PCDiga eu gosto de 20 paus durei pouco deixa a pala oh what the f... acamba oh acamba 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 vai cheirar aqui um cu mesmo na minha cara olha aqui oh rabo ouro ta ai ai mas é cheirar o cu a outro agora vai cheirar tudo aqui o meu cu anda cá anda cá anda anda cheira cheira anda pra as anda anda cheira 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 tossa chate e eu faço triga 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 como é que é triga ARE comuns vai vendedores ai cacete triga 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 utilize cu right cu de est andas Eu faço melhor que vocês todos juntos. Eu vou logo. Bora, bora. Vai ser batreiro. Eu vou logo. E azeite é maçada. Ya. E nem tá aqui gueto. E não tem gueto. Vocês são os melhores dos vossos bairros. Bem jogado. Bem jogado, mano. Só vem aí, come teu cu. Olha. Olha, pronto. Eu já me apanho a sério. Pai, agora eu foste apanhar. 31. 32. 33. 34. 35. Calma, dá um espaço a passar. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 41. Olha. Olha. Eu vou te contar a melhor piada de todos os tempos. que é esta aqui. E é um ganda... Como é que se diz aquelas coisas para as raparigas? Um ganda o quê? Rize. Um ganda rize que eu vou te ensinar e é uma piada ao mesmo tempo. Quando chegares ao pé da tua rapariga e que queiras engatar ela, dizes-lhe assim... Ah... Baby... Subiu uma ave para ver se devia. Não vi de chico. Percebeste? Ahoy! Percebeste ou não? Tem um patão de rosto. É melhor. É melhor. Elas caem que nem patinhos, mano. Toma-me verão. Toma-me verão. Se quiser dar. Sei. Tere... O que é que se...